Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, Cruzeirão Cabloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre o Cruzeiro contra o RT, porque a gente não vai ter o Felipe Augusto, né, que foi titular aí nos dois primeiros jogos, né, e aí vamos ver também as sete opções que o Felipe Conceição vai ter pro jogo. Eu acredito que vai ser de Ayrton, a gente vai mandar agora na lata, mas você vai ver outras opções que podem iniciar o jogo também, né, porque o atacante foi expulso contra a Caldense ali, será desfalque da Raposa, né. E eu não entendi muito bem a expulsão dele, eu sei, ah, ele foi lá pra brigar com o cara, né, o maluco ficou provocando o cara da Caldense e o cara da Caldense ganhou só o amarelo, né, tipo, ele ganhou dois amarelos, o Felipe Augusto foi vermelho direto, né. Se o juiz desse um amarelo pro Felipe Augusto, eu falava, é, né, sentido, faz sentido, né, todo mundo ganhou amarelo, o Felipe Augusto foi vermelho direto, eu não vi ele fazendo nada pra ser vermelho direto, né, ele chegou pra falar com o maluco lá, né, foi um princípio de confusão, mas, né, pra vermelho direto eu não vi, mano. Pra vermelho direto eu não vi, beleza? Antes da gente continuar no vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Por que, galera, o Felipe Augusto foi expulso, né, após a confusão ali na derrota do Cruzeiro pra Caldense nesta quarta-feira no Mineirão e agora o atacante desfalcará a equipe no próximo sábado. Felipe Conceição precisará encontrar um substituto pro jogo diante da URT, né, que foi marcado aí pras nove horas deste sábado no Zama Maciel Empatos de Minas. E... antes do jogo contra a URT, o Cruzeiro, ele terá duas sessões de treino, né, apenas uma ali mais ou menos, no entanto, com todo o elenco. O time se representa na Toca da Raposa 2 nesta quinta-feira, quando os titulares realizarão trabalhos regenerativos e na sexta, que é a véspera da partida, a equipe terá atividade de empatos de Minas. Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas no estadual, o Cruzeiro ocupa hoje a décima colocação da tabela, né. O líder do torneio, que é o América, já tem seis, por exemplo, com duas vitórias, né, isso aí é normal, né. E aí o Cruzeiro agora vai precisar de uma recuperação, né. E eu nem foco tanto, é claro, eu foco assim, vencer a URT, e aí a gente tem um duelo com o São Raimundo pela Copa do Brasil, que é importantíssimo, né, que vai ser aí na quarta-feira, né, jogo importantíssimo que o Cruzeiro tem que ganhar, beleza. E galera, as opções aí pro lugar do Felipe Augusto são o Ayrton, né, que é o provável substituto ali do jogador, né, ele foi ali titular na última temporada, e o atacante entrou no decorrer dos dois primeiros jogos do Cruzeiro nessa temporada, e quando ele entrou, ele entrou bem, né. E a gente sempre pedindo aqui o Ayrton como titular ao Felipe Conceição, mas eu não peço o Ayrton como titular no lugar do Felipe Augusto, viu, eu gosto muito do Felipe Augusto, eu gostei muito dessa contratação. Ele entrou e entrou bem, muita velocidade, muita qualidade técnica, assim, pelo menos, não é muita qualidade técnica, mas ele é melhor que o William Potker. E o William Potker pra mim era o cara que hoje tá deixando a desejar, não tô falando que ele é ruim, ele tem muito potencial e muita qualidade técnica, mas ele tá mal, né. E a gente aí poderia colocar outro no lugar, como o Ayrton, que sempre entra bem, o Ayrton e o Felipe Augusto, os dois jogam pelas duas pontas, não tem problema, joga de atacante, centroavante, meia ponta, tanto faz, né. Então, são bons jogadores, eu gostaria que os dois cabarecem juntos, mas dessa vez aí o Ayrton deve ser o titular, né. Mas se não for de Ayrton, ele pode ir de Bruno José, que ainda não estreou, né, pelo Cruzeiro, mas também disputa uma vaga ali como extremo, né. Ele é ex-internacional, se destacou com a camisa do Brasil de Plotas na última Série B e foi aí uma das contratações pra essa temporada, né. O Cruzeiro, colocando ele também, seria ali uma boa ideia, mas eu acho que ele vai mesmo de Ayrton, viu, mas quem sabe, né. Outro nome é o Claudinho, né, que não é atacante de ofício, mas também pode ser improvisado ali como extremo, ele foi utilizado pelo Felipe Conceição nas duas partidas nessa temporada também, né. E se você levar em consideração ali, tipo, né, em tempo de jogo, assim, em partidas de técnico, né, o Felipe Conceição é o cara que mais tá dando oportunidades pro Claudinho, né, né, como técnico do Cruzeiro desde quando o Claudinho tá aqui, né. E eu gosto muito do Claudinho, acho que ele é um ótimo jogador e o Cruzeiro aí pode ficar tranquilo que ele vai evoluir bastante nessa temporada. Ontem ele deu um drible lá desconcertante no maluco da Caldeia, assim, mano, na linha de fundo ele driblou o cara, velho, em cima da linha o cara deu um drible lindo, mano. E ele joga muita bola, é um menino com muita qualidade e eu tenho certeza que com o Felipe Conceição vai aumentar bastante de produção. Outro nome é o Wellington, né, que é cria das categorias de base do Cruzeiro, opção pro lado direito do ataque ali, se optar pelo jovem de 21 anos, o Conceição precisaria deslocar o Pottker pro lado esquerdo, né. A menos que o Wellington também faça ali, mas o Wellington é mais da direita, né, então aí o Pottker teria que virar, né. E, mano, eu não sei como é que vai ser feito essa partida aí, mas vamos ter que aguardar, assim, o Wellington acho que é o cara que vai mais por fora ali, junto com o próprio Stênio, né, que é outro jogador formado na toca da Raposa 1 e está à disposição do Felipe Conceição, né, após passar longe, é um longo período ali da última temporada no departamento médico, né, ele ainda está lá com a seleção sub-18, eu não sei se ele retornou, mas ele também não vai ser o titular, viu, nem ele, nem o Wellington, eu acho que os dois correm por fora, né. Se o Stênio estiver apto, eu acho que ele corre por fora. Outro nome também é o Thiago, né, que é centroavante de menos mobilidade, assim como o Marcelo Moreno, poderia entrar no time com o atacante mais fixo, com o Rafael Sobbs sendo deslocado por uma das pontas, né. Ontem ele entrou bem, ele foi o titular, não, né, ele foi o cara que entrou no segundo tempo, mas ele jogou bem, né, teve ali algumas oportunidades criadas e com ele em campo o Rafael Sobbs recuou um pouco, né. Ele caiu o Claudinho para a esquerda, recuou um pouco o Rafael Sobbs para o meio, né, e deixou o Thiago ali de centroavante, né. E aí outro nome também é o Marcelo Moreno, que também não atua pelas pontas, mas pode ser uma opção de ataque assim como o Thiago, né. Aí o Felipe Conceição precisaria deslocar o Rafael Sobbs de novo para uma das pontas, né, com esses dois jogadores aí, né. Mas eu também duvido, eu acho que ele vai pelo simples ali, vai de Ayrton mesmo, né, a gente tem umas boas opções para o ataque, né. Se o cara for expulso, o cara fazer bagunça, machucar, a gente tem a opção. Eu estou um pouco preocupado ali com o Cáceres, né, que ontem ele machucou, né, mas eu espero que não seja nada grave, né, que ele jogou no sacrifício, é um ótimo jogador e é um cara muito importante. Agora para o ataque eu não me esquento tanto não, sabe. Ah, se perdemos um, não, perdemos o William Podge que está suspenso, coloca lá o Ayrton, o Bruno José, né, a gente está safe. Ah, perdeu ali o Rafael Sobbs, coloca o Marcelo Moreno ou o Thiago. Perdeu o Felipe Augusto Ayrton, né, perdeu o Marcinho, coloca o Claudinho, né. Eu acho que a gente está, beleza, suave na nave na questão do meio para frente, né. Mas na questão de laterais e zaga, né, tipo, tirando laterais não, porque a lateral esquerda a gente está bom também com o Alan Ruschel e com o Matheus Pereira. E a zaga também com o Ramon e o Manuel. Mas na lateral direita a gente tem o Cáceres, se ele machucar, vai acabar para o Bredge e acabou, né. Acabou assim, né, fica difícil para o Cruzeiro aí colocar outro, ele vai ter que colocar o menino da base, né. Então, é bom a gente ter um pouco mais de atenção aí com ele, beleza. Então, eu quero que você deixe nos comentários qual desses jogadores que a gente falou aqui para vocês, que você acha que vai ser o substituto do Felipe Augusto no jogo contra o RT, beleza. Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri